Merda muito, bobo fica de fora Muita merda, bobo fica de fora Merda demais, até bobo tá dentro dele Merda muito Bobo tá de fora Não quer não, é Nem quer saber Problema do 6 É, vai Valeu, é leve, leve Arroz Banana É, não tem leite, não tem Não tem nada Pergunta Diki Diki é que sabe Favorita ele não votou mais Ele tomou favorita, tomou palácio do povo E tomou lá, lá em Fortaleza Tudo Diki tomou tudo Ok Riqueza que ele tem tudo, dizem que ele não tem filho, não tem ninguém Não vai ficar aqui mesmo pra gente Vai ficar aqui mesmo, é, vai ficar aqui pro mundo Algumas pessoas dizem que ele tenta fazer muito pra povo, mas que as pessoas não deixam Que outros partidos não deixam Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira A verdade é que a coisa tá mal E ele que é presidente Né? Tá pronto O presidente sempre é que mandou aqui isso Ah E ele que tirou o pófer? E ele que tirou toda essa gente? Não, ele que manda Alguém tirou ele? Ninguém tira ele Só o povo Aliás, o povo não tira O povo mete Ah O povo mete dinheiro Mete, mete voto O povo tem um papo fradique lá É isso que o povo fez Muita merda O povo fica de fora Cacharramba só tá na rua Cacharramba só Nokia Eles chamam coisa Nokia Nokia O pó Aqui tá cheio do pó Ô Polina Era abuso Prostituta Só que eu não tinha prostituta Agora tá cheio de prostituta Menino da rua Só que eu não tinha menino da rua Um monte de menino da rua tá aqui Desde quando essa coisa aconteceu? Né? Depois de Miguel Trovada Que essas coisas começaram a aparecer? Ah Epa, piada Eu nem vou falar mais Desliga essa coisa Desliga essa coisa Ou muito Muita merda Que bom ficar de fora Desliga essa coisa Desliga essa coisa É isso que eu não tinha menino da rua É isso que eu não tinha menino da rua É isso que eu não tinha menino da rua